Uma escala estadual do Jardim Real, em Cubatão, vai abrir as portas para a comunidade amanhã. Várias atividades prometem tornar o dia especial. Quando a gente chega na Escola Estadual Parque dos Sonhos, em Cubatão, já dá de cara com um painel enorme, todo grafitado. O trabalho é desses artistas de São Paulo, que deram de presente um visual novo e descolado para os alunos e a comunidade. A escola inteira vai ser grafitada com letras, personagens e mensagens à não violência e à educação futura sempre. A obra dos grafiteiros faz parte do evento Educarte, Abrindo o Futuro, que acontece amanhã na unidade de ensino. A ideia é mostrar que a escola não é um lugar só para estudar. A gente tem uma escola que está na periferia de Cubatão, que normalmente é esquecida, então a gente quis fazer isso para trazer a comunidade e mostrar que por meio da arte, por meio da cultura, a gente pode abrir o futuro da sociedade. Os alunos ficaram tão empolgados com a atividade, que quando estávamos gravando, apareceu até uma equipe de reportagem do colégio para registrar tudo. O Andrew foi o repórter que entrevistou os grafiteiros e até a nossa equipe. Acho que todo mundo que viu essa coisa linda que eles fizeram, gostaram. Então é um bom começo para a escola e também para a comunidade. Vai ser um prazer para você assinar essa matéria. Mais que um prazer. As atividades do Educarte vão começar de manhã e durar o dia todo. É só chegar e participar. Os 50 grafiteiros que estarão no evento esperam que dali saiam jovens que se interessem pela arte e até se tornem grafiteiros também. Você coloca a criançada do lado do artista, assim. Às vezes, mesmo que elas não coloquem a mão na massa, por diversos motivos, só dela olhar, que foi o que aconteceu comigo, ela vai acabar gostando e se identificando e querendo pesquisar mais sobre isso. Pais e alunos que participarem do evento podem depois acessar um site para responder um questionário do governo do estado, num projeto que pretende melhorar a convivência nas unidades educacionais. é fazer com que as escolas tenham uma gestão democrática. Então, as escolas estão se organizando, cada um num dia, no seu ritmo, para poder organizar eventos para que a comunidade venha participar.